Salve rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu queria avisar a todos vocês que já tem um sorteio no canal Então já se inscreve aqui embaixo, vamos bater 75 mil inscritos Se vocês quiserem ganhar esses pipas aqui, 25 pipas, 25 raias e a mini caetilha ali, demorou? Então já se inscreve aqui no canal, assim que o canal bater 75 mil inscritos Vou estar sorteando pra vocês, demorou? Primeiro link da descrição, aqui tá o link do sorteio pra vocês participarem E é nóis, explode o dedo no like aí, vamos bater 2 mil likes nesse vídeo que é muito importante Pra vocês estarem recebendo os próximos vídeos, firmeza? Então ativa o sininho também aí, pra quando eu postar vídeo vocês já ficarem ligados Demorou? Então é nóis Rapaziada mano, tô com um parceiro aí mano, moleque é zica Rafa Gameplay mano, quem já assistiu os vídeos dele aí jogando vida de pipeiro mano Vão lá no canal dele lá no último vídeo e comentem Vim pelo pipeiros ousados mano E já se inscreve no canal dele também, segundo o link da descrição aqui ó Canal Rafa Gameplay mano Vão lá se inscreve que o cara é zica mano, vocês vão lá muita risada com ele E é nóis, tamo junto meu parceiro Então rapaziada, vamos mandar um salve aqui rapidão, que senão o vídeo vai ficar muito longo Um salve pro Gabriel Ferri Tamo junto meu parceiro Um salve pro Recanto Mônica do Grau, é nóis Salve pro Fabio Castro Joana Pipa Voada Danilo Louco LG Play É... Ricardo Cavalcante da Silva Samuel Jacaraí Kelvin Gomes Rodrigo Araújo Rapaziada, mano, se eu não falei seu nome Fica tranquilo que vai ter bastante vídeo aí Eu vou estar mandando um salve pra vocês nos próximos Então rapaziada, fiquem ligados aí Segunda parte do vídeo aí, quem não assistiu Terceiro link da descrição aqui E é nóis família, fiquem com o vídeo aí, tamo junto Olha, ele falou que agora vai, mano Olha lá, o mano tá segurando lá Vixe, bagulho, ficou meio apensa rapaziada Pera aí que não tá foco, cara Ela tá dançando muito Calma aí, parceiro foco Olha aí, opa Vixe, cadê a... Olha o bagulho que tá april, ó O bagulho tá loucona, tio Tá deixando até a câmera tonta Vixe Maria Grava a peixinha daqui Ó, melhor gravar essa peixinha aqui, parceiro Só que o bagulho tá mais louco Ó, como bagulho tá vindo Vixe, olha lá, ó Cadê... Ixi, a raia tá loucona, tio Ixi, vai fazer a volta na mão do cara já, rapaziada Felizmente, acho que vocês não vão conseguir ver esse relu não, porque a peixinha tá loucona, tio Não, olha lá, ó, de novo, ó Caiu, é porque ela caiu que nem um chumbo, mano Mas de novo, tio Não, olha, ó Olha a cara dele, ó Cara de sofrência Quer nem falar nada Olha lá, o mano comemorando lá em cima, lá, ó De novo, ó De novo, tio O mesmo cara cortou ele, ó Olha lá, ó Pra vocês verem, ó Mesma peixinha, tio Ó, ó Cadê a peixinha do mano? A mexinha Ixi, a peixinha do mano Olha lá, ó Mesma peixinha, ó Mesma peixinha que cortou Mano tá felizão, ó Cortou ele duas vezes Cirol de areia, ó E o enro com chinelo azul, mano Tá feio Ó, rapaziada, ó Ele pegou outra, ó Cadê? Deixa eu ver essa raia aí Aqui é Liga da Justiça? É Liga da Justiça Ah, tá Porque os caras estavam me zoando Que eu falei É Homem-Aranha, Homem de Ferro, né? Olha, essa daí que ele vai subir agora, ó Beleza? Espera um pouquinho aí Essa é da Liga da Justiça, hein, ó Liga da Justiça, ó Isso aí é louco, mal que tá me relando com a peixinha de 15, mano Tô com a raia gira-gira aí Terceira raia que ele tá usando hoje, ó Cirol dele aí tá... É de pó de pé, só pó de pó Ó, eu não queria falar não, mas o cara falou que é Cirol de areia Agora tá aí Ó aí, ó, começou igual a outra, ó Igual, ó a raia no chão, ó Igual a outra Eu não sei se é o Enio que tá ruim ou se é o Junior que não sabe segurar Ah, esse aí subiu mais fácil Pelo menos, hein Vai lá, moleque Tomou mais um, Deca Ah, mas essa aí tá top, hein, rapaziada Ô, Enio, para, o Enio, para, para, o Enio Tá bom, pronto Ó o relo lá, ó a laça lá Olha isso, né Essa aí é top, ele só descarrega e segura Não é isso, gira-gira Ele tá pecado Olha o bagulho, a palha fundou no chante Ele veio com o sangue no olho agora, ele, hein Uhum Filha da mãe, mano, formiga me mordendo aqui, tia Segura Cadê a peixinha? Ó a peixinha vindo do mano ali, ó Agora o mano arrastou para o outro lado, ó Mas o Enio ainda assim tá com dificuldade de dominar a raia, ó Ó Agora ele tá indo para o relo, tia Segura o relo Eita, você viu isso? Você viu isso, mano? O mano quase cortou nos dedos, tia Eita, eita Ela tá cortando, tia Ó a peixinha lá, ó A peixinha do mal que tá top, tia Mas a raia Ainda tá sofrendo É porque essa raia não acha que não é para empinar nesse vento forte, tia Porque ela gira para a preula, tia É, acho que não vai sair relógio, não, hein Cadê a... Ai, ai Tá na linha, rapaziada Na linha Ó lá Na linha Os caras tá metralhando Ó, tá na linha, os caras tá chamando linha Ó Na zona, pio Ixi, Maria, cadê a sua raia? Saiu do zoom ele já É, é, é Ó lá, ó lá, rapaziada, ó Agora o Wendel conseguiu cortar, ó Depois de 30 minutos na linha Ó Depois de 30 minutos na linha O Wendel tá indo, ó O Wendel tomou dois relos Ó a peixinha do mano caindo lá Ó Vai rolando aí Vocês viram aí Agora Cadê a raia do cara agora, tia? Bichão bagulho tá onde pra frio lá, rapaziada Ó lá, do Wendel, o Wendel tá lá embaixo, ó Pegado, pegado Ó a raia aí, ó O Wendel tá sofrendo Pegado? É aquele pontinho lá embaixo é o dele? Deixa eu ver se eu consigo pegar lá, mano Não vai dar pra ver não, mano Assume, tá muito longe, tia, não dá pra ver, mano Vai dar pra pegar ela não Muito longe Vamos Ó, o Wendel tá ali, ó Calma aí, rapaz Ó lá, ele tá sofrendo pra trazer a raia Vamos lá Vamos lá pra vocês verem ele sofrendo Ele tá ajudando ele aqui, aí, rolando Olha ele sofrendo pra trazer a raia Se ele conseguir, né Vamos ver se ele vai conseguir A raia dele já perde, né 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 A bola que passou pra vocês verem a raia dele aqui, ó Olha ela aí, ó Tá quase trazendo ela aqui, ó Só fala, diz o que você tem a dizer aí, mano Fala aí Ele tomou dois relos Mas ele conseguiu recuperar, tá ligado Conseguiu cortar o mano E daqui a pouco ele volta aí pra encerrar, beleza Então, rapaziada Esse foi mais um vídeo aí no canal, mano Espero que vocês tenham gostado Demorou? Tomei dois relos, mano Cortei dois Mas é, espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo no canal Deixa aquele like Se inscreve Quem não é inscrito, demorou? Até o próximo vídeo, família Tamo junto Forte abraço Falou! Tchau Tchau